Música Música Cera di mana-mana kukulnya Dan di bujuh, 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 bujuh Menanggokan kukulnya Menanggokan kukulnya Ratu kami menuruhkan pulang Pondek-pondek iyal Menuruhkan pulang Pondek-pondek Kurang-pahal M more than in saliran tanah Você vai ao meu pai, no meu pai Você vai ao meu pai, com você Você vai ao meu pai, você pode me Eu vou te agradecer Você vai ao meu pai, você pode me Oh 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 it's me Perhaps não há tão frio Mas nem sabores Não lhe achaste Seveu muitoок Ah, oh 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 Tchau. 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 Tchau.